As imagens mostram dois homens em uma moto, minutos antes de cometer uma série de assaltos pelas ruas de Presidente Dutra. A série de assaltos começou a acontecer em plena luz do dia. A primeira vítima foi a proprietária deste açougue. Ela vinha chegando aqui no seu comércio, quando os dois homens, em uma moto, acabaram levando um de seus cordões. Depois do acontecido, eles fugiram nessa direção. O marido da vítima perseguiu os dois assaltantes, mas não conseguiu alcançá-los. Ao todo, foram três assaltos durante a tarde. Neste áudio, divulgado nas redes sociais, o pai de uma das vítimas relata outra ação dos bandidos. Oi gente, esses dois vagabundos acabaram de assaltar minha filha com frente e rolando ali. De acordo com o delegado César Ferro, pelo menos um dos indivíduos já foi identificado. E logo logo, a polícia chegará aos autores dessa série de assaltos ocorridos na cidade. É, exatamente. Tem as fotos dele, a gente pede que alguém, que a população, que alguém conheça, venha até a delegacia para nos informar ou pelo disco de denúncia de quem sejam. A gente já tem quase identificado, quase tudo certo, identificado um dos assaltantes. A gente pede às vítimas também que compareçam à delegacia. É importante porque muitas vezes não comparecem. Algumas pessoas têm uns objetos furtados, roubados de pequeno valor e às vezes deixam para lá. Então é importante que compareçam à delegacia, registrem a ocorrência e que sejam ouvidas, até porque a polícia, mais cedo ou mais tarde, esses indivíduos iremos prendê-los. Isso aí não há dúvida. Então um dos indivíduos está praticamente identificado e estamos correndo atrás dos outros. Estamos naquela fase de ouvir todo mundo e, posteriormente, representar pelas medidas cautelares necessárias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.